E aí, pastor David, tudo bem? E aí, como vai esse maravilhoso Parai? Oi, Serginho. Graças a Deus, aqui o nosso querido Estado, apesar dos pesares dessa pandemia, mas está tudo bem. E aí, o nosso querido Estado Espírito Santo, como está? Está bem, é o mesmo problema que vocês atravessam aí. Nós é o planeta nessa pandemia, mas, tirando isso, nós estamos com muita esperança, animado, otimista. Tivemos informações aí, você já está fazendo esses 100 dias agora, você está indo bem, isso é muito importante, dando esperança ao povo. E é isso que nós vamos bater esse papo agora aí, para saber se a gente puder jogar alguma experiência nossa e as informações que... Não sei se você foi vereador há muito tempo, né? Eu também fui vereador há quatro anos. Mas, quando eu entrei para ser prefeito, eu vi que não adianta nada ser vereador e ser prefeito, que uma coisa não tem nada a ver com o outro, porque ser prefeito... Ser vereador é passar férias em Paris, ser prefeito é passar férias na faixa de Gaza, é tiro para tudo que é lado, não é isso, pastor? Isso aí, Serginho. De repente, a gente começa a ver no sistema nacional uma pessoa do coração tão fácil, tão bom quanto o seu, que sai do legislativo, vem para o executivo e faz um trabalho revolucionário no sistema brasileiro, que é um sistema que todos nós conhecemos, que não é fácil administrar. Mas você veio aí na cidade de Colatina e mostrou para o mundo que o executivo ainda tem jeito, pode ser diferente. E isso o povo brasileiro reconheceu em você. E aqui, em Goianésia, a gente é teu admirador e tem muita gente do seu estado aqui, na minha cidade de Goianésia. Ai, que bom, não é? Realmente, aqui, aliás, não é só em Goianésia, não, é Pará, é Rondônia, tem muitos capixabos de Colatina, principalmente do norte do estado onde a gente mora. Muita gente vai para aí e realmente é um estado maravilhoso. Aqui nós temos muitas pessoas que moram aqui, que têm propriedade, não estou dizendo aí Goianésia, mas no Pará, é muito comum a gente ver isso aqui no Espírito Santo. E graças a Deus é um estado bonito, maravilhoso, rico, né? Cultura muito rica, a comida típica daí, né? Um tradicional pato, aliás, daí é muita coisa no tupupi. Mas o pastor, meu neleito, está tendo problema de áudio? Não, o neleito é maior chegado para aí. O meu áudio está um pouco atrasado, Serginho, o meu áudio aqui. Eu tenho que te esperar ainda um pouco para terminar a tua fala. O nosso estado do Pará, como você fala, e fala com muita propriedade, de fato é um estado, é muito rico. E a minha cidade de Goianésia, que tem 39 anos, aí um pouco mais de 40 mil habitantes, e está aqui no sudeste do Pará, um município bem importante, numa região bem importante do estado do Pará. Nós ficamos aqui na PA-150, trevo com a PA-263, um ponto bem estratégico. Qual é a cidade grande mais perto aí de Goianésia? Qual é a cidade maior? A cidade maior que nós temos aqui é a cidade de Marabá. Nós estamos aqui a 170 quilômetros da cidade de Marabá e a 370 da capital, Belém. Ah, então vocês estão bem localizados aí. É maravilhoso. E perto de Itupuí, a cidade da energia, né? 70 quilômetros. Ah, que legal. E aí, como está sendo essa experiência sua nesses primeiros dias aí? Porque as informações que eu tive, na verdade, você está como prefeito interino, né? Devido aos problemas que teve nas eleições. E vai ter uma nova eleição, não é isso? Espero que não demore muito. E como o senhor está esses 100 dias agora completando? O que o senhor sente realmente nessa administração aí da cidade? Serginho, como tu falou antes, eu já tenho um... Eu estou no meu quinto mandato de vereador, seis vezes presidente da Câmara e tive que assumir o município. Seis vezes? Seis vezes. É uma... Pode? Então, então, Serginho, uma coisa é estar vereador e outra é estar prefeito. É bem diferente, como tu já falou antes. A questão aqui é mais direcionada e o trabalho do município tem que ser feito com muita qualidade, muita técnica e cuidar do povo. Essa é a verdade. Certo. E, prefeito, como o senhor vê, assim, a perspectiva, assim, em termos de realização? Qual o seu planejamento? O senhor agora já está pegando a pandemia com uma nova fase, inclusive, pior do que estava no ano passado. E qual a esperança? Como realmente o senhor está vendo o que o senhor tem a falar desses 100 dias, dessas dificuldades? Olha, Serginho, já entramos agora em janeiro com esse problema sério de pandemia e uma curva bem acentuada, ainda mais grave do que o que tinha sido antes do final do ano. Então, nós tínhamos feito aí até dezembro em torno de 500 testes rápidos. Então, eu tive que entrar com o secretário e a equipe da Vigilância Sanitária já diretamente nesse problema que estava grave e nós fizemos aí em torno de 60 dias, nós fizemos quase 6 mil testes rápidos no município e manter o hospital de Covid para poder atender o povo, nós estamos aí fazendo esse trabalho forte e acompanhando diretamente o pessoal. O melhor de tudo é que nós não temos deixado e nem vamos deixar faltar a medicação para o tratamento da nossa comunidade e do nosso povo de Goianésia. Certo, e independente da pandemia, prefeito, eu sei que é muito cedo ainda, eu fui prefeito, que a gente é, quer dizer, a gente vive quatro anos dentro de uma prefeitura e não conhece os problemas todos, porque resolve um surge o outro. Como está realmente assim a sua esperança? O que você acha que o senhor vai poder realizar nesse período aí para a população? Boa pergunta, Serginho, você me fez agora. A esperança são as melhores possíveis. Nós temos a esperança, eu estive ontem na Casa Civil, com o chefe da Casa Civil, e ontem mesmo eu assinei contratos com o Estado, onde a gente vai estar colocando no município nesses poucos dias agora a água tratada, que Goianésia ainda não tem, vamos colocar uma boa parte da água tratada na cidade, e também um pouco mais de 15 quilômetros de asfalto aqui no município, que já vai entrar também agora por esses próprios 90 dias. Isso é uma situação para a infraestrutura do município. tão logo isso vai estar acontecendo em Goianésia e uma mão de obra aqui também no município para melhorar a vida das famílias aqui em Goianésia. É muito importante o Estado, como se diz, tão rico em água como é o Pará, está na Amazônia e tudo, e as pessoas têm o direito realmente de ter água em casa, em canal, então eu quero te parabenizar essa preocupação sua, porque é o básico que um cidadão precisa, tem que ter. E a gente vê um Estado como o Pará, como a Amazônia, na região norte em geral, é a região que tem mais água, praticamente no mundo, porque é o Rio Amazônia e tal. E eu não consigo entender que eu já fui em várias cidades no norte, e eu vejo cidades que faltam o básico, a água, falta infraestrutura. Aí o senhor encontrou essas dificuldades? Serginho, as dificuldades aqui em Goianésia, a questão de infraestrutura, são todas. A cidade não tem água tratada e nem esgoto sanitário. Os esgotos são a céu aberto, e aqui no norte, infelizmente, as situações ainda se encontram desse jeito. Mas a nossa luta não vai parar, não. A gente vai buscar sim, porque o Estado do Pará, que é a região norte, precisa ter esse atendimento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui também em Goianésia. Opa, tomara, porque quando eu visitar, eu quero encontrar uma situação menor. Eu fui, por exemplo, rondando o Pará. Eu fiquei indignado ver esgoto, céu aberto, pelo século XXI. Conheço outras cidades aí do Pará, como Santa Maria do Pará, eu também estive. Eu senti, assim, muito buraco nas ruas, muitas coisas. Eu falei, é uma região tão rica e bacana. O senhor está preocupado com, pelo menos, a água, a infraestrutura, o esgoto. Isso é muito importante, porque isso traz futuro. Isso traz uma melhor qualidade de vida. Eu sou investido no saneamento básico, obviamente, o senhor está economizando na saúde, porque menos pessoas doentes terão. Isso mesmo, Serginho. A gente já tem levantamento feito na questão da água tratada, porque no momento em que você tratar a água do seu município, a gente vai ter aí pelo menos 80% de algumas doenças que vai estar sanada. As pessoas vão deixar de procurar os postos de saúde, porque vão ter uma água boa de qualidade para estar sendo consumida nas suas casas. Então, a gente vai estar nesse empenho, nessa luta aí, para tentar resolver. E já foi marcada as próximas eleições aí, pastor? Não te ouvi, Serginho. Já foi marcada a próxima eleição para prefeito? Não, ainda não foi marcada. Ainda não tem uma data definida para as eleições municipais. Acerto, mas espero que quando tiver, eu sou candidato, porque as informações que eu já tive daí das pessoas, senão eu nem aceitaria fazer essa live. O senhor é um excelente gestor, uma excelente pessoa, e, né, então realmente eu espero que o senhor seja candidato. Claro, é pré-candidato, né, porque aí eu tenho certeza que o povo vai reconhecer. E me responda uma coisa, como está a relação do senhor com os vereadores? A minha relação com as pessoas? Não, com os vereadores. Ah, Serginho, os vereadores são meus amigos, são meus parceiros, são homens e mulheres, são pessoas boas, trabalhadoras, estão honrando o mandato que o povo lhe concederam. Eu tenho uma grande amizade com a Câmara Municipal. Ah, que bom. Então já é bem caminho andado, porque a Câmara às vezes atrapalha muito a administração, como ela também tem o poder de ajudar muito. E se você falou que tem esse relacionamento amigável com a Câmara, então acredito que a gente só vai ver sucesso na administração, porque muitas coisas para o prefeito fazer depende, né, do aval do vereador. Isso aí, pastor. E eu também, pastor, queria que o senhor me perguntasse, só eu estou perguntando aí ao senhor, mas eu vou fazer... O senhor já me disse que aí tem esgoto céu aberto, falta de água encanada, mas quais as principais carencias hoje mesmo das cidades? São essas? Serginho, a região norte, e aí não é um feito só aqui de Goianésia, a gente ainda tem a falta de emprego, né, é muito grande a falta de emprego aqui na nossa região, principalmente aqui na minha cidade de Goianésia. Então, nesse momento, você sabe que o poder público, a prefeitura do município, ela não suporta um número grande de pessoas. Nós temos aí em torno de 1.600 a 1.700 pessoas trabalhando na prefeitura. E aí temos o setor madeireiro, que ainda trabalha legal, e tem aí acima de mil pessoas ainda nesse setor trabalhando, temos o comércio, que é o segundo maior empregador, né? Então, o que precisamos aqui na nossa região é justamente isso, é emprego para as pessoas. Isso é uma deficiência muito grande. Ah, mas aí, pastor Danício, infelizmente não é só aí não. Todo local, ainda mais com essa pandemia, hoje nós somos no Brasil 14 milhões de desempregados, 14 milhões. Inclusive eu, estou desempregado no momento. É, Sérgio, mas eu quero te fazer uma pergunta. A boa tarde. Você veio da Câmara, foi para o Executivo, e quando você chegou no Executivo, que você viu que a realidade era bem diferente, e as ações e as atitudes a serem tomadas para poder mudar a cara da cidade de Colatina? Olha, eu peguei uma administração, quer dizer, o prefeito tinha ficado oito anos, foi uma sucessão, uma gestão mal sucedida, em 2016, quando eu fui eleito, o Espírito Santo atravessou a maior crise hídrica da sua história, houve uma seca aqui, fico mais ou menos aqui quase sete vezes, sem cair uma gota d'água, e quando caía, assim, depois, muito pouquinho. Então, foi difícil. Aqui eu peguei e herdei problemas da lama de Mariana, porque Colatina fica no Vale do Rio Doce, toda a lama que caiu em Mariana passou pelo Rio Doce em nossa cidade, e sem falar outros problemas. Mas eu realmente botei a mão na massa, eu falei, o que eu não tiver dinheiro para fazer, eu vou para improvisar. Comecei a fazer mutirões, comecei a chamar a sociedade a participar, e falei, graças a Deus, nós fomos tocando, tocando. Você tem uma ideia, no primeiro ano de administração, eu tenho 5% de aumento do meu funcionalismo, e 40% de insalubridade a 400 garis que nós temos em nossa cidade. Nós temos 400 garis. Todos receberam. Por quê? Realmente, eu falei, não adianta, a situação é feia, era feia. Falei, eu ficar aqui chorando, o povo entregou a prefeitura na minha mão. Aí eu comecei, quando eu fui ver, nós já tínhamos engrenado, e vai acontecer com vocês também, se Deus quiser. Os seis primeiros meses de governo, eu não digo os três, não, os seis primeiros meses, é muito difícil para qualquer gestor. Vai se adaptando. Seu som entrou e já encontrou funcionários que estão aí há 20, há 30 anos na prefeitura. Quanto eles querem colaborar, é excelente. Quando não querem, é mais um problema a enfrentar. Então, realmente, eu tive, assim, grande dificuldade, mas a coragem de enfrentar foi maior do que as lamentações, porque meu slogan era coragem para mudar. E eu mostrei à sociedade latinense que nós tivemos coragem para mudar. Uma outra coisa, as pessoas sempre perguntam, e a minha esposa é muito fã da sua pessoa, a Adriana. Ela está nos vendo agora, ela está em casa, está nos assistindo. Um abraço especial para você, Adriana. Então, Serginho. Aí as pessoas perguntam o seguinte, e o Serginho, a gente vê o Serginho plantando mudas nos canteiros da cidade, vê o Serginho pintando grades, e será que isso é só para fazer foto, ou isso é verdade? Eu acredito que é verdade, tenho certeza que é verdade absoluta. Mas nada melhor do que fazer essa pergunta a você agora, Serginho. Olha, eu tenho 130 mil testemunhas que eu sempre fiz isso na minha vida. Eu não fiz porque eu passei a ser prefeito. Eu apenas não mudei meu DNA. Eu não tenho errada em dizer para você agora que antes de fazer essa live, eu fui tomar um banho que eu estava carregando em Túlio, eu ajudando o pedreiro. Eu estava ajudando. Eu gosto de trabalhar braçal. Agora, eu nunca plantei flor, nunca fiz mutirão, essas coisas na hora do meu expediente. Eu fazia isso sábado de manhã, domingo de manhã, feriados que a gente fazia. Outra coisa, eu fiz isso quatro anos. Se fosse só para aparecer, você acha que uma pessoa consegue enganar quatro anos? Não, não é isso. E outra coisa, eu não acho que isso faz com que a gente apareça. Não, pelo contrário. Para mim, é tão normal que até hoje eu não entendo por que que isso chama atenção. Aí o cara pegou e falou, nossa, porque muitos prefeitos se sentem almofadinhas, se sentem autoridade, acham que é o dono da cidade. E eu não, eu não mudei o meu DNA. Para você ter uma ideia, eu trabalhei meus quatro anos em uniforme na prefeitura. O mesmo uniforme que os funcionários usavam. ou era o uniforme ou era essa camisa. E foi um estilo que eu criei. Eu, por exemplo, eu só uso All Star. Eu não mudei. Eu fui fazer uma palestra em Rabat, eu fui com calça jeans desbotada, com All Star, com essa camisa. Eu falei, por quê? Eu sou assim. E eu não vou me mudar porque criaram uma imagem que prefeito tem que ser isso. Prefeito é empregado do povo. Prefeito tem que trabalhar mesmo. Desculpa. Eu estou falando assim, para um outro prefeito. Mas eu fui prefeito e eu apenas, igual o senhor, o senhor é um funcionário público, igual o Gary é, igual o médico é, igual o seu professor. Só que o senhor é o capitão dessa turma. E é o senhor que, realmente, ao capitanear a cidade, é que tem que mostrar o exemplo. Então, por exemplo, ir lá mexer num canteiro de flor é bem mais gostoso do que enfrentar um pedido chato numa prefeitura. É bem mais gostoso do que certas reuniões onde você vê empresários só olhando o lado deles. Agora, eu não fugi, eu não deixei o meu expediente para poder fazer esse tipo de coisa. E faria tudo, se eu fosse prefeito novamente, faria tudo outra vez, como eu continuo a mesma coisa. Eu não usei carro oficial, eu só ando de bicicleta na cidade. E eu falei, é meu jeito. Agora, eu ia mudar porque eu era ser prefeito? Eu ia ser uma pessoa falsa. No entanto, eu não precisei. Continuei sendo prefeito autêntico. Muito bem. Você, durante os quatro anos de prefeito, você precisou de andar com segurança, Serginho? Não, graças a Deus, não. Inclusive, tive uma ameaça que eu precisava. Um senhor invadiu com uma loja no centro da cidade, um terreno público. era um chaveiro. E os outros prefeitos tentaram, não conseguiram. Ele falou que não saía, não saía. Eu fui lá e mandei arrancar o negócio que tinha que arrancar, senão o Ministério Público ia me pegar, porque eu estava permitindo que alguém usasse uma área. e usei a força que um prefeito tem e nós conseguimos tirar. Aí, eu fui ameaçado por esse dragão que ele ia me matar. Me falaram que corria um espacão atrás que eu nem vi. E no ano, no ano, até hoje, o juiz, o juiz daqui, da Fazenda Pública, ele me encontrou numa segunda-feira, falou, prefeito, se eu perder o juiz, eu falei, por quê? Ele falou assim, ontem eu fui visitar a minha mãe, é sua vizinha, oito e meia da noite, eu olhei na janela, eu estou chegando naquela rua sozinho de bicicleta. Eu falei, eu sempre fiz isso e vou fazer. Ele falou, você tem que ter segurança. Eu falei, eu não tenho a maior segurança do mundo, é a fé. Eu tenho essa segurança. E se tiverem que fazer alguma coisa contra mim, tem três, quatro capangas que vão impedindo. Então, eu entrego a Deus e a Deus está entregue. Eu também, eu moro na minha cidade aqui há 37 anos, meus filhos, toda a minha família, meus irmãos e meus amigos. Eu sempre digo o seguinte, eu não preciso de segurança, uma vez que eu tenho Deus na minha vida e tenho meus amigos que me cercam todos os dias, são pessoas boas, pessoas que me respeitam, que têm carinho pela minha pessoa. Então, eu também, eu dispenso essa parte de segurança e, em vez de estar pagando segurança, eu estou ajudando uma família que precisa de uma cesta básica, que precisa de um remédio, de uma coisa parecida. e está sendo igual ao povo, porque o povo não tem segurança particular, ele tem segurança pública, a que você tem. E é isso, eu acho que tem de ser assim mesmo. Agora, eu acho que quem anda com muita segurança sempre tem algo friso, faz alguma coisa errada, e tem medo de morrer. Eu acho que é, porque, a não ser que seja, por exemplo, um presidente da República, um Papa, um governador, realmente, ele não deve entrar sem segurança, porque é um cargo realmente muito pisado, quanto a dali. Agora, eu acho a prefeitura, por exemplo, Colatino, uma cidade com 130 mil habitantes, uma população flutuante de 200 mil, porque nós somos polo da região noroeste, e eu não vi a necessidade, e graças a Deus, foram quatro anos que ninguém nem me deu um bimiscão ou me tacou uma pedra, qualquer coisa na cidade. Aliás, eu gosto de andar, e assim, as pessoas falam, mas você não tem vergonha o pessoal te gritar, te xingar, não? Nem ofensas eu ouço, graças a Deus, pelo contrário, se eu for parar, para todo mundo que me cumprimenta, eu não consigo enxergar. Então, eu criei um estilo que as pessoas entendem, entendeu? Então, e é só andar corretamente, de segurança, não, e eu, olha, eu não tenho um fio de ouro, não uso nada, 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 porque eu falo, para que ostentar? As pessoas não têm inveja do que nós temos. Tem pessoas que gostam de mostrar, tirar o retrato para mostrar o iPhone com três canas, tiram o retrato no espelho para mostrar a roupa, se fotografam, isso é ilusão, isso são pessoas que, sabe, acham que se tiver, vai ter poder. Não, as pessoas têm inveja do que nós somos, não do que nós temos. porque se eu tiver inveja dessa camisa do senhor aí, eu posso trabalhar e comprar uma, ter uma igualzinha ou negociar, agora, eu ter a sua personalidade, o seu DNA, se eu tiver inveja, eu vou sofrer, porque eu nunca vou conseguir ser você. Então, eu acho que as pessoas, em vez de ostentarem, porque tem muita gente que é assaltada, porque chama o ladrão, enche de ouro, bota não sei o quê, então, falei, para que ostentar? Você quer aparecer, você quer se admirar, é só você fazer o normal, o seu correto, e não precisa de um cordão de ouro ou uma coisa para aparecer, não. Isso só chama ladrão. Está certo. Serginho, mas, agora, eu preciso apresentar a minha cidade, que, na verdade, eu não te apresentei, e eu sei que a nossa cidade... Se eu já passei, dia 13 de dezembro vai fazer 42 anos, foi emancipado em 1991, tem usina aí. Olha, eu dei uma olhada na sua cidade, se eu chegar aí, eu já vou em algum lugar. Você sabe que nós temos aqui uma parte do lago da usina dentro do Curuí, que é dentro do nosso município, uma área muito interessante, que tem um turismo muito poderoso, e que ainda não foi descoberto pelas pessoas, que as pessoas precisam vir ver Goianésia. Goianésia tem 7.200 quilômetros quadrados de terra, de terras boas, boa de soja, boa de milho, boa de feijão, boa de cacau, tudo que se planta em Goianésia se colhe e dá bem. Nós não temos problemas com falta de chuva e nem de água, o nosso município é riquíssimo. O que nós estamos falando aqui em Goianésia é que o nosso pessoal da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, veja com mais bons olhos os empresários que vêm investir em Goianésia. Esses moços aí que têm recurso aí para poder investir, Goianésia está de braços abertos, chamando esses, os empresários para que venham para essa região. Nosso município nesse momento está em destaque na soja e no milho e a porta está aberta aí para quem quer ganhar o dinheiro, vim colocar aqui os depósitos, nós estamos aqui a 300 quilômetros do porto de Barcareno, um dos maiores portos deste Brasil, onde se exporta para o mundo inteiro. Apenas 300 quilômetros de distância está aqui esse município grandioso de portas abertas a receber esses investidores aqui. Serginho, só para deixar para o mundo todo ver Goianésia nesse momento e dizer a todos eles aqui que aqui em Goianésia uma hectare de área boa para produzir soja e milho ainda se compra ainda aí por 10, 12 mil reais um hectare. Que bom! E a gente vê que é tudo plana aí, a cidade é plana, aqui nós temos problemas de morros demais, aí vocês não têm, eu senti um pará, eu não vi morro aí no Pará. aqui a nossa cidade tem, por exemplo, nós temos áreas boas para a produção de grãos e áreas boas para a criação de bovinos de todas as espécies. nosso município tem áreas para todos os gostos e para os grandes empresários pequenos e médios virem para a Goianésia e tenho certeza que farão grandes negócios aqui no nosso município e terão nosso apoio acima de tudo. Daremos os apoios necessários para que os empresários venham ver nossa terra, venham falar com o nosso povo aqui, venham investir na nossa região. Isso é muito importante. Eu agradeço o Leonardo Marques aí que diz que o senhor está se espelhando no melhor prefeito do Brasil. Obrigado, Leonardo, não precisava de tanto. Mas eu acho muito importante eu sentir que o senhor é um bom gestor só em querer atrair coisas para a sua cidade. E é o que eu faço também, né? Eu botei colatina no peito. Hoje o Brasil todo já ouviu falar em colatina. Então, por exemplo, o que a população tem que fazer aí é realmente fazer o que o senhor está fazendo. Um empresário que está aí convida o empresário que ele conhece em São Paulo, no Rio Grande do Sul ou mesmo aí no estado do Pará. Vamos lá conhecer, vamos lá ver como você vai estar lá. A prefeitura dá incentivos. É cada um, porque a cidade é uma família da gente. Se a gente falar bem da família da gente, as pessoas passam a ter curiosidade. Agora, se o senhor criticar a família do senhor, todo mundo vai querer se afastar. Assim é a cidade. Então, parabéns e faça uma campanha. Faça uma campanha nas redes sociais. Invista, invista aqui. Aqui é um bom lugar para se investir. Aqui é um bom lugar para se viver. e também é claro que a prefeitura tem uma obrigação muito grande também de proporcionar uma melhor qualidade de vida à população através do lazer, da cultura, da educação. Nessa época agora de pandemia, nem se pode pensar muito nessas coisas em lazer. Mas, nesse momento, como você fala que vocês têm condições de crescer dessa porta, faça propaganda, divulga o município, começa a divulgar e comparar e vai divulgando que eu tenho certeza que uma fábrica que for para ir gera 100, 200, 300 empregos. Olha, Serginho, nós temos aqui, como eu te falei ainda agora há pouco, na nossa região dos lagos, nós temos aqui um frigorífico de beneficiamento de pescado que desde 2011 está parado, já foi investido lá 8 milhões de reais, isso não conseguiu ainda ser terminado, está parado, as máquinas, o equipamento está no chão, alguns estão colocados já nas plataformas e eu tenho intensificado a minha luta para que isso seja terminado e venha entrar em funcionamento, porque nós temos uma quantidade grande de pescado nessa região, o tucunaré que é um peixe típico aqui da Amazônia, como você sabe, também temos uma pará, pescada branca, entre outros, e é em grande quantidade esse pescado aqui. Nós estamos aí com uma conversa, inclusive dia 21 agora de abril, com o empresário da Fresco Mares, que trabalha com potagem de peixe enlatado e também com a ração e nós temos lá o galpão com o equipamento para fazer a farinha dos restos dos pescados. E isso é uma luta da gente, eu tenho certeza que tão logo isso venha a se concretizar. Nós estamos em uma região que nós chamamos aqui do entorno do lago, somos sete municípios e formamos um consórcio que é o Comparte. Inclusive o Comparte vai estar com o nosso governador agora dia 14 às 15 horas e esse assunto vai ser tratado porque o empresário que vai tratar com a gente nesse frigorífico e outras ações aqui no nosso município aqui do Comparte e a gente vai tratar com o governador com certeza que essa região vai ter um sucesso muito grande e Goianésia não vai ser diferente. A minha esperança é a melhor e maior possível. Goianésia vai ser destaque no Brasil, você pode ter certeza. Aí, o povo está gostando de você divulgar a sua cidade. Aí o Romário Sampaio, parabéns, prefeito, aplaudindo, a outra pessoa bonita, o nosso prefeito divulgando a nossa cidade. Hoje você já fez, está aí agora, a Lene Rocha, 100 dias de governo, vem mostrando a diferença. Espero que faça mais. E é isso aí, se 100 dias mostrou a diferença, imagina no restante, se Deus quiser, Lene, Lene Rocha, acredita aí no pastor David que eu tenho certeza que eu, se eu morasse aí nas próximas eleições, eu já exigiria que ele fosse candidato, porque realmente ele tem bons propósitos, é um homem de fé e a gente vê a preocupação e ele queria apresentar, né, a Lindomar Pereira de Souza colocou lá, apresentando a nossa Goianese. Olha que bonito quando um cidadão diz a nossa cidade. Então, é isso aí, ó, e realmente está apresentando aos olhos do mundo, quer dizer, eu acho bacana isso aí, pastor David. Pastor, eu queria, se o senhor pudesse mais algumas perguntas, porque nós temos um Tawai que agora há cinco horas, eu não gosto de atrasar, e nós estamos já, nós temos aqui dez minutos no máximo para encerrar essa. Certo. Serginho, eu sei que a educação no Brasil, ela não esteve, nunca esteve bem, não está bem, como o Brasil precisa e merece estar. E, e Colatina, o que que tu fez para dar uma melhorada na educação de Colatina? Olha, eu, quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu encontrei foi uma demanda do Ministério Público, onde mais de cinquenta escolas já tinham assinado um TAC, o ex-prefeito tinha que ser reformado. Nós começamos a reformar as escolas, o professor, no último ano, eu comecei a corrigir o piso salarial, porque, por exemplo, o piso salarial do professor é só aumento a quem ganha lá embaixo. Quem já está há 30, 10, 15 anos, não tem aumento quando o governo, por exemplo, em 2020, aumentou 12,5% o piso salarial. A maioria das prefeituras só deram para aqueles que ganhavam abaixo para igualar. Eu não, eu dei para aqueles e o restante dos professores e professoras que já ganhavam acima do piso, eu dei 7,5% para ele começar a corrigir, porque, desde que foi implantado o piso salarial do professor, os prefeitos geralmente não corrigem, só pagam o mínimo. aí vai pagando o mínimo aquele que já é professor 10, 15, 20 anos e o salário dele vai achatando. É isso que devemos evitar. É uma coisa que se pode fazer para melhorar a educação que grandes municípios não fazem, é contratar professores para substituir o professor para poder fazer o trabalho de extra classe. Eu acho muito importante. Agora, a educação, você sabe que nenhum município sustenta ela com seus recursos próprios. Tem o Funderc, agora mudou e tudo. Então, eu acho que a educação tem que ser o principal olhar, porque se o senhor fizer uma administração onde a educação crescer, esteja certo que muitas coisas na cidade vão crescer junto, porque eu não acredito na evolução de um ser humano sem cultura e sem educação de qualidade. Muito bem. Só para você ter uma ideia, Colatina é uma cidade quente. Aí, também, no Pará, eu sei que é. Todas as escolas, nós temos 90 escolas, todas as escolas que eu não consegui instalar, eu deixei comprado aparelhos de ar refrigerado. Quer dizer, escola pública, as escolas públicas de Colatina, nós já colocamos ar refrigerado nas salas de aula. Cidades do Rio de Janeiro, escola pública, não tem ar refrigerado, não são todas, mas, quer dizer, eu falei, são, ah, mas o que é um ar refrigerado com a educação? É a qualidade para o aluno, ele ter mais conforto, e se a pessoa está aprendendo com mais conforto, ela vai aprender melhor. São coisinhas básicas, e valorizar realmente, ouvir o professor, ouça o professor. Quantas reuniões é que se pedir? Porque, vou dizer uma coisa, se o senhor tiver o apoio dos professores, o senhor governa com mais tranquilidade. Se o senhor não tiver, porque é uma classe, ela é, ela é, como se diz, é referência. Ela, o professor, ela conhece o aluno, ela conhece a família do aluno, ela tem reunião. Então, tem um olhar especial pela educação. Agora, é fácil, não é, porque depende de muito din-din, mas, o que o senhor recebeu, se o senhor puder investir nas escolas, se puder fazer um tirão, ah, não tem condições de reformar agora? Vamos fazer um tirão, dar uma pincelada até poder reformar, porque, infelizmente, nesse país tem escolas, não estou dizendo daí, eu não conheço, mas tem países que tem escola aí e menina ainda vai fazer as necessidades fisiológicas no mato, ou distante da escola, isso chama-se de ser uma vergonha, é uma falta de respeito do prefeito para com a população. É, Serginho, aqui em Goianésia, desde 2011, o nosso município está no preto, lá no FNDE. Temos problemas, precisam ser solucionados e resolvidos. Eu, graças a Deus, hoje, consegui uma agenda com o ministro da Educação e com o presidente do FNDE. O professor Lindomar, que é o nosso secretário de Educação, está nos vendo aí. Olha, Lindomar, é dia 15, Brasília, meu irmão. Vamos estar lá, nós tratamos da educação de Goianésia, tenho certeza que a gente vem de Brasília agora no próximo dia 15, já com a sorte na mão e com a expectativa de que a nossa educação vai começar a pegar um rumo diferente. O professor Lindomar, que está nos vendo aí, Sérgio, já falou contigo umas três vezes, eu estou lendo aqui. Ele é um experiente, profissional da educação e tenho certeza que vamos fazer o nosso município com todos os profissionais. Tão logo possa-se fazer reuniões, vamos chamar todos os profissionais da educação e eu estou me comprometendo, já me comprometi e vou falar aqui nas redes sociais, vou falar para o mundo todo. Nós vamos trabalhar com o extrato da educação na mesa, mostrando em slide o recurso que entra, como ele entra, como ele sai, ou como está sendo aplicado, como vai ser aplicado. Como você falou, Sérgio, nós precisamos melhorar, sim, o profissional da educação em todas as áreas. Meu respeito todo já tem, principalmente o professor. A minha esposa, como falei para ti ainda agora, a Adriana, ela é professora efetiva desse município. E tenho vários profissionais da minha família concursado e profissionais da educação por esse Brasil afora. Então, eu tenho um grande respeito por isso. Vamos sim valorizar o profissional da educação com o recurso da educação. Recurso da educação se aplica na educação 100%, sem falhar e sem deixar escapar para outro lado. E eu estou aqui me comprometendo que é com o extrato, é com o documento da educação que vamos tratar com os profissionais da educação aqui no meu município de Goianesa. A Dalva de Oliveira está te aplaudindo porque é isso que o povo quer ouvir. Em respeito, tratar com a educação, transparência e eu sou pedir aos deputados, os senadores, tem senadores influentes aí, igual o Jader Barbário, que é filho, é pai do governador. Sim. A família toda é política, eu sou dele lá, a mãe é deputada e tal, é pedir emendas, emendas parlamentares para vocês conseguirem, cada deputado tem tantas emendas por ano, cada senador emenda para construir creche, não é fácil, eu fui para o Brasil um monte de vezes para conseguir creche, às vezes a gente não consegue, é difícil, mas é tentar. Luta pela educação que o senhor está lutando para a cidade toda, é isso daí, tá bom? Eu acho que o senhor está no caminho certo, tendo esse olhar pela educação, o senhor fazendo uma live se escondo assim e divulgando o município que eu tenho certeza que quando vencer o seu prazo aí o povo vai falar fica, 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 entendeu? Tenho certeza, isso aconteceu comigo, eu decidi sair, mas até hoje as pessoas pedem para a gente voltar. O Milton Araújo está dizendo aí, esse prefeito Davi é um mito, que bom que o senhor é um mito, entendeu? E unindo forças com o Serginho, Goianesa, do Pará, vai avançar. Agora eu vou ler direito, porque às vezes, esse prefeito Davi é um mito, unindo forças com o Serginho, Goianesa, do Pará, vai avançar. É o Milton Araújo que está dizendo, daí eu consegui ler. Ele também é professor, ele é professor efetivo do município, o Milton. Serginho, mas dizer aqui, graças a Deus, a equipe de trabalho que a gente tem na prefeitura, uma equipe muito boa, muito eficiente, o pessoal está no trabalho, eu sempre costumo, todos os dias que entro à prefeitura, eu vou aos departamentos, cumprimento todo mundo, falo com as pessoas, eu tenho leveza na minha alma, no meu coração. Eu posso aqui dizer, com muita garantia, sou filho de um produtor rural, de um homem de mão calejada, trabalhador, eu vim da roça, eu sou da roça, não sou diferente, sou amigo de todo mundo, tenho oportunidade de estar na vida pública já há quase 20 anos, mas com muito respeito, eu não sou maior do que o gari, eu não sou maior do que aquele que levanta às 5 horas da manhã para tirar o leite da vaca, e nem maior do que aquele que pega a foice para molar e vai lá roçar, vira o marco para fazer a roça. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Essa é a verdade. Quando a gente encontra uns idiotas que falam, você sabe com quem eu estou falando? Toda pessoa que fala isso, você sabe com quem você está falando? Essa pessoa é um idiota, essa pessoa quer dizer eu sou mais do que você. E quem diz que é mais do que o próprio já não é, já não é, porque nós somos muitos, somos todos iguais, formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor. É nisso que nós temos. O pastor Davi, infelizmente, a produção aqui já está falando que eu tenho um compromisso agora, mas a gente vai ter uma oportunidade, passando essa pandemia aí, se Deus quiser, nós vamos visitar Goianésia do Pará e eu gostaria de continuar, mas já tem uma hora que nós estamos batendo papo e eu pensei que não ia ser tão grande assim, nós marcamos uma agora que está em São Paulo há cinco horas e eu vou ter que infelizmente encerrar, mas dizer que eu senti que o senhor está no caminho certo, parabéns, parabéns, Davi, aí como o Henrique Aguiar está dizendo, junto com ele aí, com toda a população, os 40 mil, digamos aí, 40 mil habitantes, né, que vocês têm mais ou menos, é isso? Isso, no último censo, mas nós trabalhamos aqui em uma cidade acima de 50 mil habitantes, tenho certeza disso? É, então, aí eu queria, assim, desejar muito sucesso mesmo e o que depender da gente para ajudar, nós estamos à disposição e a gente marca uma próxima live mais adiante porque se a gente também, né, as pessoas não podem ficar também uma hora vendo dois prefeitos conversarem, dá mais um horário mesmo, que é hora de serviço e tal, mas é isso aí, ó, eu achei bacana, aqui em Colatina muita gente tomando consciência da cidade, né, então, eu falei assim, nós passamos o link para muita gente assistir, é isso aí, nós estamos à disposição de vocês aqui, convido também o dia que o senhor quiser, não esse ano não, esse ano eu não convido para ninguém vir a Colatina não, cada um fica no seu lugar porque nós não podemos espalhar esse vírus Brasil afora não, não está na época, mas assim que for possível, né, visitar a nossa cidade, mas antes, eu quero visitar aí, se Deus quiser. Serginho, você pode ter certeza que a gente vai se encontrar aqui em Goianésia, você vai vir aqui em Goianésia, vai ver nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa, de um povo acolhedor, nós temos gente de toda parte do Brasil que mora aqui em Goianésia, é uma cidade muito interessante, muito importante, e um povo que está aí esperando, e tem muitas esperanças, e as esperanças, elas brotam também da coisa pública, e quero dizer, as pessoas podem confiar na minha pessoa, eu não tenho dificuldade de tratar, nem falar com ninguém, até porque não sou melhor com ninguém, moro há 23 anos na mesma casa, nunca foi diferente, minha porta aberta todos os dias, ando pela cidade, como meu pastelzinho pela praça, por toda parte aí, e me acho mais importante do que ninguém, tem muitas pessoas... Ninguém, ninguém, quem se acha, quem se acha mais importante do que o outro, é um grande idiota, ele é mais idiota, quem acha. Isso é verdade. Então, pastor, olha, foi um prazer falar com vocês, essas pessoas aqui, depois eu vou assistir essa live, vou ver o nome delas aí todas, infelizmente não deu pra ver, mas assim, eu fiquei feliz, e esteja certo, que a cidade está no rumo certo, como o senhor falou aí, com esse olhar especial, aí, sabe, a gente pede, como se diz, para realmente eu continuar com essa força. O Gabriel Porto está dizendo que dá vontade de ouvir essas questões começando mais, mas infelizmente nós temos tempo, então eu encerro por aqui mandando um abraço para o senhor, para a dona Adriana, primeira-dama, para os secretários, principalmente para os servidores públicos, principalmente aqueles que mais humildes, porque eles têm uma importância muito grande no desenvolvimento da cidade, e que colabore também com o prefeito e população, porque às vezes um prefeito toma uma decisão que todo mundo critica, ninguém gosta de ser criticado, mas às vezes é preciso, é preciso para pensar no bem da população, em vez de ficar na rede social criticando, faça alguma coisa, limpa a frente da sua casa, você vê uma garrafinha no chão, bota no lixo, porque cidade limpa, não é só onde tem bons garis, não, é onde tem povo limpo, cidade limpa, povo limpo, cidade suja, povo sujo, então, ah, eu pago imposto, mas não custa nada ninguém ajudar a limpar, se todo mundo ajudar a limpar, porque se limpam, pagam imposto, mas sujam a cidade, porque se não sujasse, não precisaria de garim para limpar, não é isso? então, é só para dizer assim, desejo muitas felicidades, nós estamos ainda na semana que passou a Páscoa, Páscoa é renascer, e que realmente não só o senhor, não só os moradores, mas também a cidade possa renascer e crescer, e lembre-se sempre, o maior fracassado na vida são aqueles que fracassam por não ter coragem de tentar, tenta fazer o que o senhor acha que é certo, que eu tenho certeza que o senhor vai ser um grande vencedor, ok? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Tu vai ser candidato ao governo do Estado do Espírito Santo? A Deus o futuro pertence, Tio Espírito Santo. Mas não pretendo, não, não pretendo, não. Eu vou te apresentar aqui só um pouquinho da minha equipe que está aqui, o pessoal que está aqui. A outra câmera está lá me chamando. Olha aqui. Oi, a nossa diretora, a nossa secretária de administração, a nossa turma boa aqui, a nossa comunicação. A minha camisa também era de uniforme azul, assim, bacana, olha, legal. Um abraço para vocês e nós vamos ter outra oportunidade. Passou tão rápido, mas nós começamos uma hora, passou, uma hora. Pois é, são tantas coisas que a gente precisava apresentar, coisas boas aqui de Goianésia, mas quero dizer que nada é melhor do que o povo da nossa cidade, o povo do nosso município, é um povo muito bom, é um povo trabalhador, Serginho, e está aí, Goianésia está se divulgando, está mostrando para o mundo inteiro que Goianésia espera aí os investidores para que venham e tenho certeza, porque todos que aqui vieram, Serginho, se deram muito bem. A nossa terra, a nossa região é muito boa. Eu que agradeço você, agradeço a sua equipe, deixo meu abraço a todo o povo da sua cidade e a você também, essa figura importante a todos vocês e até a próxima. É bom, igual o cara falou, mas tudo que é bom tem que deixar gostinho de quero mais, não é isso? Então nós vamos fazer outra live em futuro. Não vai ter outra, pode ter certeza. Isso aí, um beijo no coração de todos vocês. Olha aqui, eu amo o Colatino. Parabéns. E nós aqui amamos Goianésia. Goianésia é nossa terra cuidando da nossa gente. Vamos trabalhar. Obrigada. 30,